Que medo! Como abrir isso? É só pra depressão? Pra você, né? 27 anos! Feliz aniversário! Ah, bateu no corpo! Bateu lá! Bateu lá! Fez barulho! Parabéns! Você fez uma cesta! Gente, começa o vlog assim! Assim, ó! São os meus 27 aninhos! Dia 10 de julho! Assim que a meia da tarde nasceu a Sweet Carol! O barulhinho, o barulhinho, o barulhinho! Parabéns, mamãe! Obrigada! Olha, a gente pediu comida de restaurante hoje! Lulinha! Como... Entrada! O barulhinho, o barulhinho, farofa de dendê e esse aqui é o que? O arroz, né? O arroz! A gente pediu, tá tendo alguns restaurantes em delivery aqui na Ilha Bela, então, como é o dia especial, pedimos uma comidinha e depois ainda ele fez uma surpresa de encomendar doces pra soprar uma velhinha, pra acender uma velhinha, no caso. Vou filmando, né, esse dia especial, depois eu falo com vocês direitinho. E nos meus vídeos antigos, tag sonhos, mil views. Olha a minha carinha! Bora, bora! Vocês acham que eu roubei um brigadeiro? Não só um, mas uns três. Brigadeirão! E tem uma torta de chocolate no freezer, porque ele fez essa surpresinha hoje. Ai, a gente foi cantar Parabéns Baixinho e ASMR. Gente, um cenário diferente, eu achei que no começo do ano a gente não estaria mais em quarentena no meu aniversário, que seria mês de julho, mas cá estamos mais na metade do ano e estamos ainda, né, de quarentena pelo Covid-19. Falei pra todos e repito, que o importante é ter saúde, né, independente do cenário do aniversário, mas foi especial, do seu jeito único e especial também, realizado por essa pessoa romântica. Eu tenho sorte, né, eu gosto de ter essa pessoa romântica do meu lado. Ele preparou tudo, gente, ele me deu um presente tão especial que eu queria e depois eu mostro pra vocês. E tem outras aqui que eu, uma coisinha que eu preciso trocar, mas quero mostrar algo em especial, um dos presentes que ele me deu depois. E agora pode acender, acho que com o isqueiro. Vamos cantar Parabéns e ASMR. Vai fazer chuvinha, neném de estrelinha. Ele demora um pouquinho, aí quando ele pega... Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos querida. Parabéns pra mamãe. Ela tá apissurada. Cuidou, como que é? É pique, é pique. Já fazia aquela fatia. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tim, bum. Mãe, 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 mãe. Ai, cuidado. Tem que fazer o pedido. Já soprou? A gente tá nice, a gente que beija. Perguntando se você assoprou. Ai, soprei, bispo. Mas essa aqui não apaga, assoprando. Achei que você tá falando do Covid. Se não assoprar, não tem. Vamos lá, o que a mamãe vai pedir? O que mais que essa mamãe pode querer? Eu vou pedir. Ai. Não tem nem só chocolate, neném. Como assim? Não tem nem 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 a mamãe. Prontinho. E pra quem você vai dar o primeiro pedaço? Pra neném. Ah, sabia. Eu tinha certeza que ela ia fazer isso. Você perguntou quem come bolo de colher? Ela te mata de chocolate antes de me dar o pedaço antes. Você falou quem come bolo de colher? Eu como. Toma. Primeiro pedaço do meu amor. Pega mais depois, se você quiser. É que dá o primeiro pedaço. Não fica triste, neném. Mamãe também te dá o amor do mundo. Ai, meu amor. Agora eu vou comer o meu pedaço. Eu ia mostrar o que eu ganhei em especial. Todos os livros da Anne com o E. Olha só. Pra quem não sabe, tem toda a continuação da vida dela. A casa dos sonhos. Ela e o Gilbert tem filhos. Ó. Acho que o último livro é a família. Ai, que bonitinho. Tô doidinha pra ler, começar a ler. E veio com esses marcadores. Em especial, amei esse. E quero me despedir de vocês. Esse foi o vídeo dos meus 27. Já estamos aqui no sofazinho. Com soninho. Já são 22h18. Eu não vloguei desde manhã, porque eu tava curtindo o momento. A gente desceu, viu o mar. A gente ficou aqui. Fiz um dogão no almoço. Com purê de batata. Batata palha. Bem nível. Um refri. Dias especiais podem, né, gente? Desculpem as nutricionistas. Mas hoje eu tô empoderada nas gostosuras. Então, é isso. Um beijo pra você que me acompanha. Muito obrigada pelo carinho. E amanhã eu começo um outro vídeo. Esse foi os 27 anos. 2020. Direto aqui da pandemia. Estamos vivendo. Um marco histórico que eu tô registrando. E espero que em breve isso passe. Muito em breve. Tchau. Até o próximo. Tchau.